Tá preparado pra um programa mais que especial? Tá preparado pra uma novidade que realmente vai transformar a sua vida? Deixá-la cada vez mais prática? Mais prática, mais fácil, mais rápida, uma vida 100%? 100% em soluções, 100% em qualidade e 100% em confiança. Então se prepare, porque hoje você vai conhecer um produto maravilhoso neste programa. É uma novidade, o mais novo lançamento de produtos da linha Cascola. Tá curioso? Então não perca o programa. Fique ligado, a sua casa vai agradecer, viu? Porque aqui... Tudo se transforma com Cascola. E aí, Walei, vamos contar qual é a surpresa ou não? Eu tenho certeza que vem coisa muito boa por aí. Então preste bem atenção no que eu vou dizer agora, meu querido. Eu te apresento Cascola 100%. Eu já gostei do nome, Cascola 100%? O Cascola 100% cola todo e qualquer tipo de material. Dá pra acreditar nisso? Não, não. Pera aí, Drica. Cola qualquer tipo de material? Isso mesmo, Walei. Quer ver como Cascola 100% é espetacular? Claro, como que a gente vai fazer isso? Claro, sem a ajuda de uma especialista, nada feito. Então eu chamo aqui no nosso estúdio a Lucy, especialista da Cascola. Lucy, pode vir aqui no estúdio. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda à nossa bancada. Tudo bom? Onde tudo se aprende, né, gente? Com certeza. E hoje a presença de uma mulher especialista. Porque já tivemos o Carlos, o William e agora a Lucy. Exatamente. E aí, o que vamos fazer hoje? Bom, então Cascola, sempre pensando no consumidor, que é uma marca extremamente forte, a gente tá aqui 100% inovadora, um adesivo espetacular. Olha que legal, porque ele cola tudo. Cola praticamente tudo. Olha. Então o que a gente pode destacar aqui? Se você pode olhar nesse quadro, nós temos diversos tipos de materiais. É verdade. O que é importante no adesivo? Um pedaço indicado, né? Exatamente. Então quando a gente tem um adesivo, tem que pensar em que a gente vai colar. Então, por exemplo, eu quero colar um material distinto, uma madeira com alumínio, um poliestireno com espelho, a gente tem que ter um adesivo que esteja multimaterial, para que você consiga utilizar de uma vez só, de uma única vez. Ah, entendi. Então eu posso misturar um tipo de material com o outro. Exatamente. Eu posso brinhar da forma que eu quiser aqui. Sem problema nenhum. Não fico pensando na combinação de materiais para ser utilizado. Não, não é necessário. Então é por isso que ele é inovador. É muito prático. Prático, eficiente, muito fácil de usar. Por quê? Vou aplicar aqui para vocês. Então a pergunta antes, luva não precisa nesse caso. Nesse caso não, porque é um produto zero solvente. Ah, que bom. Zero solvente, de odor suave, feito especialmente para aquelas pessoas que querem fazer reparos em casa. Tranquilo, caseiro, né? Querem fazer alguma montagem, exatamente. Então vamos. Você pode tanto utilizar na sua casa para fazer um reparo de um móvel, para fazer um reparo em algum objeto de trabalho, uma ferramenta de trabalho, até no artesanato. Então é um produto bastante versátil. Ah, que bacana. Cola. Ó, tô vendo que até espuma cola ali, gente. Cola. E cola materiais que muitas vezes são difíceis de serem colados. Por exemplo, o plástico é um material que requer um adesivo com bastante desempenho. Espuma também, porque a espuma é um material que absorve muito, então você também tem que ter um adesivo que seja encorpado ao mesmo tempo. Legal. O que você vai fazer agora? Vou aplicar no vidro para vocês verem a transparência. Tá. Ó. Nossa, é da cor do vidro. Exato. Ou seja... Consistente. É. E olha, o odor é super suave. Então assim, você consegue trabalhar... Eu não tô nem sentindo o cheiro daqui, tô falando sério. E super importante, porque você consegue trabalhar por longo período, uma montagem de uma peça, num reparo, uma peça até de artesanato, sem você ter aquela sensação de odor que incomoda. Olha, eu vou fazer a aplicação... Nossa, Lucie, mas é bem transparente, praticamente fica equiparado com o vidro, né? Ele é bem transparente, ideal para aquelas aplicações que você quer um reparo mais refinado, ou aplicações que você não pode ter essa linha de colagem aparecendo. Então é uma característica bastante interessante. Posso ver? E não tem solvente, é isso? Zero solvente. Legal. Que bacana, hein? Olha isso, gente. Tá. Praticamente, nada muda entre o produto e o vidro. Então, assim, o tempo de secagem, que é o tempo inicial que você tem para trabalhar com as peças, são 10 minutos. Certo. Em 30 minutos, ele já está firme. Lembrando que... Isso em todos os materiais que a gente utiliza. Sim, para todos os materiais. Lembrando que aquelas peças que vão sofrer esforço mecânico, por exemplo, vou fazer uma aplicação de uma peça, onde eu vou ter que manipular muito, ou fazer um tampão de mesa, que é possível você fazer um reparo de vidro, uma tampa de mesa de vidro no metal. A gente sempre recomenda 24 horas, porque o adesivo, depois de curado, ele ganha sua resistência máxima em 24 horas. Outra coisa legal desse produto, olha, vocês estão vendo que é um filme bastante flexível, transparente e super resistente, que a gente chama que ele tem uma resistência chamada de força interna, tecnicamente falando, força de coesão. Faz com que a gente garanta o adesivo ter uma resistência que a gente chama resistência ao choque. Então, por exemplo, trouxe aqui umas peças para vocês, que são alguns ovos recobertos com adesivo. Não, eu estava olhando para a nossa... Isso é inacreditável. O que será isso? Deixa eu só pegar aqui, olha. Não, é incrível, né? Antes da gente começar a fazer o programa, a produção veio chegando com os ovos e eu perguntei para mim mesmo. Os ovos encapados com o produto cascola. Exato. Não, gente, essa é inacreditável. Vai. Esse é um teste bem bacana que nós previdenciamos para que vocês tenham bastante credibilidade na nossa marca ainda mais, que mostra essa resistência e essa flexibilidade que o adesivo tem, como eu mostrei nesse filme. Eles estão todos encapados com o produto. Exatamente. Cascola 100%. Então, aqui, a intenção desse teste, na verdade, é mostrar o quanto ele protege a casca do ovo, que é um material super fino e que quebra super fácil. Que é o material mais frágil do ovo, né? Mais frágil do ovo. O ovo, gente, está vazio. Ah, vocês fizeram um furinho e tiraram toda a clara e a gema. Que é para poder mostrar justamente essa queda, esse teste de impacto. Eu não quero saber se quebra o miolo, eu quero saber se quebra a casca. Exato. Se a peça cai... Bom, o ovo não vai quebrar. Ah, vai. Não vai quebrar. E se você também colar uma peça em casa e, porventura, ela cair no chão, ela também não vai soltar. Por isso que é importante essas características. Ah, depois da peça colada, se esse material todinho cair, não descola. Exatamente, não descola, porque ele tem essa potencialidade de estar sempre unindo as peças por conta de flexibilidade e força de colagem. Taca os ovos, então. Vamos lá. Então, fazer o seguinte, para vocês não acharem que é mágico, eu vou dar um ovo para você. Certo. Um ovo para você, para que vocês próprios façam esse teste. A gente tem que fazer o quê? Joga o ovo no chão, eu duvido que ele vai quebrar. Ah, não. No chão, não. Uma casquinha dessa não vai quebrar? Sim, como eu disse, a intenção é sempre mostrar que ele vai proteger a camada, que é muito mais sensível. Mas eu estou ouvindo o eco da casca, gente. É de tão fino que é. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Bota força. Pode colocar. Quero ver, Indrika. Eu não vou tocar, porque senão... Eu estou com medo de spotifácer. Vai lá. Bom, vamos lá. Vai. Olha. Não, me devolve aqui, produção, por favor. Olha lá. Não quebrou o ovo, Arlen. Ele está até uma... Olha ele me desafiando. Vai lá, o Arlen. Agora sou eu. Vamos aí. Agora, né? Gente, não. Isso aqui eu nunca vi na vida. Não quebrar o ovo não existe. Não. Eu vou tentar... Não. Não, não. Ó. Gente, parece uma bola de pingue-pongue. Pois é. Ele tem bastante elasticidade também. Tá, isso então. Para quem chegou agora, o povo vai pensar, pera aí, eles estão tentando quebrar um ovo? Não. Para mim, para o Arlen e para o pessoal de casa, eu queria um exemplo, assim, na íntegra, concreto, que se equipara ao ovo. O que eu posso estar fazendo na minha casa, já que o assunto é casa, é forma de casa, vamos ficar dentro de casa. O que eu posso... Estou fazendo um detalhe, um reparo. O que que se aproxima nessa questão do ovo, vamos dizer? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, já ocorreu, inclusive, comigo, que é quando você está jogando aquele... Como é que se chama? Pebolim? Pebolim. De soltar, por exemplo, aquela capa protetora do... Isso, exatamente. Aquilo realmente solta com muita facilidade. Eu posso estar utilizando cascola 100% para fazer esse reparo, porque qual que é o movimento que a gente faz nesse jogo? É de choque. Totalmente. Você bate e volta na mesa, então você tem que ter essa resistência ao choque. E também é importante lembrar que além dessa qualidade de resistência ao choque, flexibilidade, é um adesivo que também pode ser utilizado em áreas externas. Como eu acabei dando o exemplo da mesa, de colar um tampo de mesa sobre uma superfície de metal, enfim, que são mesas que podem ficar expostas no jardim, por exemplo, sem problema nenhum. Ele também tem resistência em temperismo. Tá, e vou mais longe ainda. Vamos supor que essa mesa, então, caia, esse tampo de vidro caia. Bom, vai quebrar o vidro. Vai quebrar o vidro, mas não a colagem. Mas provavelmente a colagem vai ficar fixa, porque a gente tem essa resistência. Claro que o vidro quebra, né, gente? Exatamente. Entendi. Mas se você quiser depois consertar o vidro, dá um jeito. É assim que já é consertado. Tem transparência. Entendi. Se você tiver aquelas habilidades de remontar... Olha, gostei, viu? Não te disse, Wally, que daria certo? O Cascola 100% veio pra ficar com total certeza, gente. E pode notar que agora todos os pequenos detalhes que faltavam na sua casa não faltarão mais. É, depois desse teste é certeza absoluta que não passará nada despercebido. Eu achei o Cascola 100% impressionante. Impressionante. É o que veremos no próximo bloco. Você vai adorar todas as aplicações que vamos aprender, viu? Então nem pense em mudar de canal. Se o teste já foi muito bacana, imagina as aplicações que a gente vai fazer aqui. Então a gente tá esperando você rapidinho, tá? Até já. Então aqui a gente tem um porta-retrato que está quebrado. E você às vezes não quer perder essa peça. E também a gente consegue fazer essa colagem de um tampo de vidro em uma mesinha de centro. Uma porta tão linda sem puxador não dá, né? Ó, o pincel. Cascola monta e fixa. Em 10 segundos você cola praticamente qualquer coisa em qualquer lugar. Sem barulho, sem buracos e sem furadeira. Cascola monta e fixa. Recomendado até pelo seu vizinho. Cascola. Líder em adesivos. Especialista em soluções. Cascola. Cascola. E já estamos de volta com mais um bloco do Tudo Se Transforma com Cascola. E agora, ó, fique ligado aí você de casa, porque você vai aprender uma dica extraordinária com esse fantástico lançamento, Cascola 100%. Mais uma vez a Lucy. O que a gente vai aprender hoje aqui, Lucy, com esse produto novo da linha? Cascola 100%, como nós dissemos, ele é um produto multimaterial. É um adesivo para que você faça diversas colagens do dia a dia. Então, aqui a gente tem um porta-retrato que está quebrado e você, às vezes, não quer perder essa peça. E a gente tem aqui madeira e metal. Uma situação muito comum, né, em casa. Então, não tem que jogar essa peça fora, você consegue recuperar. Tá. E também a gente consegue fazer essa colagem de um tampo de vidro em uma mesinha de centro. Ah, legal também. Bom, então nós vamos começar essa recuperação do porta-retrato. Certo. Vamos fazer... Vamos jogar fora, né? É, realmente, não dá, dá para consertar. Vamos economizar. Você vai começar lixando. Vamos lixar para poder a gente deixar a superfície um pouquinho mais plana, que a gente tem uma ancoragem muito melhor do adesivo aqui. Bom, então, feita essa... Passada essa lixa, vamos tirar o excesso, porque todo o material que eu tenho como resíduo impacta na minha colagem. Então, eu posso depois soltar a peça e a pessoa achar que, ai, não colei direito. Realmente, porque a sujeira atrapalha. Modinho, tá, exato. Esse é o segredo de uma boa aplicação. Tá. Bom, então, simples. Vamos pegar o adesivo. Você pode fazer em casa, tranquilamente. Você não vai ter mais peça perdida. Você pode recuperar. Gente, eu tenho uns três lá no canto. Assim, ah, eu vou tirar foto para comprar outro porta-retrato. Bom, o adesivo... Transparente. Ele tem uma certa fluidez. Certo. Correto? O que é importante dizer? É um adesivo que não perde volume. Embora ele seja fluído, ele não perde volume depois que seca. Tá. Então, a quantidade que eu coloquei aqui é a quantidade que vai permanecer. Uhum. Você encaixa a peça novamente. Certo. Deixa eu ver se eu já tá aqui. A gente consegue perceber que o excesso do adesivo já preencheu os furinhos que estavam... Ah, eu tenho o preenchimento ali. Bom, esse adesivo é característico dele não ter agarro imediato. Por quê? Porque o adesivo que tem agarro imediato são adesivos que têm corpo. Uhum. Que é exatamente para aplicações na vertical. Esse é um pouco mais fluido. É um pouco mais fluido, porque como a gente faz bastante reparo, eu não posso ter aquele adesivo que marque ou um adesivo que deixe um corpo depois na linha de colagem. Então, como que nós fazemos para poder fixar isso aqui? Eu posso simplesmente utilizar uma fita adesiva... Quer que eu te ajude? Isso, que eu deixe ela por 30 minutinhos. Vou tirar esse primeiro pedacinho aqui, que já tá sem colagem. Em 30 minutinhos, tá pronto. Tá pronto. Que tamanho, Lucie? Que a gente consiga pegar essa parte para dar uma força aqui. Bom, mas isso também não impede. Como ele é um adesivo multiuso e que a gente possivelmente vai passar a ter em casa para esse tipo de situação, você não impede querer fazer uma colagem na vertical. Ele tem uma força, depois de curado, bem grande. É uma força suficiente para aguentar peças maiores. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu quero, de repente, colocar um suporte de sabonete no banheiro. Eu posso colocar, desde que eu utilize a fita, por 30 minutos, que é o tempo que o adesivo tem para ganhar essa cura inicial. Legal. Exatamente. Bom, eu deixando essa fita aqui, em 30 minutinhos a gente vai ter essa peça colada. E nesse caso é bom nem apoiar, né? Virar o quadro, já apoiar. Lembrando que para peças que a gente tem esforço mecânico, tem que aguardar 24 horas. Tá. Então, aqui, primeira aplicação. Então, enquanto ele vai tendo a cura, vamos para a mesinha, né? Essa recuperada. Agora a mesinha de canto. Bom, essa mesa de canto, veja bem, nós temos vidro aqui. Um trabalho mais braçal aí, né? Além de ter vidro, eu não quero que fique manchas, por exemplo, excesso de adesivo mal limpado. De repente, você não consegue, não percebe durante a aplicação que você deixou adesivo. Então, como que nós vamos fazer? Uma aplicação pontual. Tudo bem? Bom, primeira coisa, como assim? O adesivo é transparente. Então, essa aplicação vai ser bem bacana, porque você vai fazer um reparo no vidro, até por uma questão de segurança, e você não vai perder a peça com excesso de adesivo, com borras e tudo mais. Não entendi. Bom, só de eu pegar no vidro, a gente tem gordura. Tem a marca de gordura do material. Exato, e qualquer superfície que eu tenha com óleo, gordura, eu preciso limpar. Isso é mano. Então, a gente vai passar álcool. Álcool, que é padrão, todo mundo já está, vocês também já estão bem craques nisso. Certo. E aí, aqui a gente limpa as duas superfícies, né? Isso. Aqui também, como a gente tem um cantinho que está com um pouquinho de poeira, tem que tirar também. Ok. Nós somos baixinhas por aí. Exato. É, eu que sou super alto, né? Você que vai nos ajudar. Super. Bom, nesse caso, o que é interessante? A peça vai ser sobreposta. Então, a própria pressão do vidro já vai fazer o trabalho de dar ancoragem no adesivo. Então, eu não preciso usar fita nesse caso. Tá, só um produto. Isso. E para que eu também não precise pegar o adesivo e encher muita superfície. Não, né? Porque é uma colagem discreta. E a gente sabe que o adesivo tem uma força de colagem alta. Então, esses poucos pontos que eu vou colocar aqui já é suficiente para essa ancoragem. Olha, e vai aprendendo, porque depois nós vamos fazer em uma casa. Exato. Eu quero testar o cascola 100% em uma casa, gente. Exato. Vou pedir sua ajuda. É claro. Quero ser mais alto, né? Eu estou participando desse dia histórico, que é o lançamento desse produto, cascola 100%. Legal, hein? Eu estou 100% empolgada e feliz para fazer isso. Vamos lá. Vamos colocar alguns pontinhos. Certo. Bolotinhas também. Bolinhas. Você pode até preencher depois as quatro pontas e depois os pontinhos. Tá? Assim. Isso, já é o suficiente. Já é o suficiente. Só isso. E aqui também. Exato. Só os ângulos mesmo? Sim, porque nesse caso a peça vai ser encaixada e a gente precisa ancorar. Olha aí que bacana. Tá? É importante também, porque é uma aplicação que além que ela vai ficar muito discreta, e é uma questão de segurança, porque se essa mesa também tomba com esse vidro solto, a gente pode ter problemas. Nossa, nem brinca, né? Então, tranquilo. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, né? Tranquil. Não, e tá vendo? O vidro da sua mesinha de centro ou de canto, nesse caso, que é um apoio de telefone, às vezes. Exato. Vamos supor que o vidro desencaixou, caiu. Você tendo cola 100% em casa, show. Perfeito. Resolvido. É chique. Simples, a gente já limpou a superfície. Certo. Coloca o vidro aqui. Encaixou direitinho. Vou pedir sua ajuda de novo pra encaixar. Solta e beleza. Perfeito. Aí fez o encaixe. Bom, no caso aqui teve um pouco de excesso. O que a gente faz? Excesso super simples. Você pega um papelzinho com álcool doméstico. Lembra que eu disse, a limpeza é super fácil. Nossa, e é bonito, né? Porque é transparente, igual o vidro, né? Então você vem, tira o excesso. No porta-retrato, Lucia, você disse que a gente tem que esperar uns 30 minutinhos. Exato. Pra poder colocar essa pecinha na base, né? Pra utilizar, pra secar total. Sim, porque tem um esforço. E aí, é vidro com madeira, mesmo procedimento? Aqui no caso, o vidro já está sobreposto e tem um certo encaixe. Mas de qualquer forma, se eu tiver que mexer com essa mesa ou colocar algum objeto pesado, a gente sempre recomenda 24 horas. Gente, mas só de colocar, se vê que já está preso, não está dançando o negócio. Então assim, em 30 minutos você já não consegue mais movimentar a peça, porque ela já começa a secar de inicial do adesivo. Nossa, Lucie, ficou bom mesmo, hein? Ó, prontinho, rápido, já está colado e a mesinha ficou com qualidade, digamos, 100%. 100% cascola. 100% cascola. Até passei pra cá, mas aí... Exato. E 100% cascola foi feito especialmente pensando no consumidor lá em casa, que tem problemas de ar. Olha, quebrou um porta-retrato, estou com o vidro desfregado lá, eu preciso recuperar uma peça no banheiro e que você não precisa exigir aquelas técnicas exatamente de colagem. É isso que é adesivo utilizar, pronto, está aqui, fácil de usar. Foi feito pra nós, o Orley. Olha aí, que dica maravilhosa, e depois, daqui a pouquinho, depois do break, eu e a Drica vamos fazer as aplicações com o cascola 100%. Aguarde, não sai daí, tem dia a volta. O frontão da pedra foi descolado e a gente vai resolver, é isso, Orley? Exatamente. Uma porta tão linda, sem puxador não dá, né? Ó, o pincel. Cascola Monta e Fixa Em 10 segundos você cola praticamente qualquer coisa em qualquer lugar, sem barulho, sem buracos e sem furadeira. Cascola Monta e Fixa, recomendado até pelo seu vizinho. Cascola, líder em adesivos, especialista em soluções. Cascola Monta e Fixa, Brasil. Opa! Cola na minha, chega, mas vamos brincar fazer boneco, casa e avião. Com uma caixa preta e imaginação. É print! É com ela que eu colo. É print! Junte as pessoas que eu adoro. Na minha mão uma caixa vira bicho. E um rolinho vira caminhão. Eu reciclo, pinto, corto e colo. E em casa ou na escola tudo vira diversão. É print! Já estamos de volta com Tudo Se Transforma com Cascola. E depois de tanto aprendizado junto com a especialista Lucida Cascola, com o Cascola 100%, o que a gente vai fazer, hein, Walei? Bom, agora eu acho que a gente aprendeu. Eu tô 100% confiante. Acho que a gente tinha que ir pra uma casa ver o que acontece. Então vamos ver se a gente realmente aprendeu tudo aqui no estúdio? Eu quero só ver se a gente vai fazer 100% a experiência lá na casa com o Cascola 100%. Vamos lá? Vamos lá, vamos conferir. Cascola 100% é agora dentro de uma casa. Bom, aqui como vocês estão vendo, é uma sala de TV muito bonita, por sinal, no interior, né, Walei? É verdade. Muito linda a casa. E a gente aqui deparou um probleminha. Na verdade não é um problema, né? É uma falha. A gente tem uma cristaleira linda. Só que olha o problema, Walei. Eu nunca vi uma cristaleira sem vidro. Nesse tipo de situação aqui, onde a gente precisa colocar vidros nesses espaços da porta, a gente vai usar o Cascola 100%. Por quê, Walei? Exatamente. Porque é transparente, é especial pra vidro. Fica muito legal. E, gente, agora é o momento do Faça Você Mesmo. Eu vou fazer aqui com a ajuda da Drica. Isso quer dizer que você pode fazer. Acredita em mim. Bora começar? Opa, vamos lá. Então vamos limpar a superfície, né? Depois que a gente já aprendeu. Você vai limpar com? Álcool, com paninho. Bom, terminada a limpeza aqui, vamos pra aplicação, né? Claro, bom. O vidro tá aí, ó. É. Bom, o vidro já tá limpo. Ó, tá limpo, Walei. É, já tá limpo, mas é bom, né? Mas vamos pra tirar o pó, né? Sempre bom, né? Coloca dedos, gordura. Bom, agora pra gente fazer a aplicação, limpei o vidro. Você vai aplicar o produto diretamente no vidro ou no espelho? Diretamente na madeira. Agora, Drica, vou dar uma dica bacana, que é o seguinte. Começar de baixo, aqui, ó, na parte de baixo. E vou pras laterais, porque o produto tem a sua fluidez. Se eu colocar aqui na parte de cima primeiro... Vai escorrer, né? Exatamente. Ó lá, gente, esse é o faça você mesmo. O Walei tá fazendo e você mesmo de casa pode fazer também. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem como a gente não encostar no vidro. Ó, ó que beleza. Olha que prático. Acabou. Faz uma pressãozinha com os dedos. Bom, Drica, agora encaixei o vidro, ó. Tá, próximo passo. Colocar a fita adesiva pra fazer a prensagem. Ah, vem aqui. Vamos colocar... Tirinhas assim, ó. Pedacinhos, né? Uhum. Fechou. Só pro pessoal de casa ver, ó, normal, tá, gente? Ó, vidro do outro lado. Agora é o seguinte, são seis vãos. A gente fez um, restam cinco e é claro que o Walei não vai deixar a cristaleira aqui da família assim, né? Não. Não, não vai. Os outros cinco ele vai colar e isso no final você vai ver o resultado. Agora a gente tá aqui numa área muito legal da casa, uma área de lazer pode ser, né? Com certeza, é onde a gente se reúne, é a área gourmet, tá se usando bastante agora e o casal aqui programou certinho, ó. Aqui é um tampo de pedra, um apoio pra aperitivos, né? Pra fazer bebida, cortar carne. Bebida, carne. A própria churrasqueira, mas nos deparamos com um probleminha muito comum, né? É, muito. O frontão da pedra foi descolado e a gente vai resolver, é isso, Walei? Exatamente. Usando cascola 100% que a gente já mostrou como funciona, só que nada melhor como o Walei fazendo, colocando a mão na massa. Aliás, só pro pessoal aí de casa entender, é o seguinte, cascola 100% é multiuso, a prova d'água é resistente, né, Walei? Não, isso é muito legal. Com certeza. A prova d'água é forte e bom, 100%, né, gente? Vamos lá, vamos fazer bolagem. Vamos lá, vamos limpar. Como você vai fazer isso? Em cordões? Em cordões, né, na diagonal, como a gente já aprendeu. Ó, produto tranquilo. O Guilherme gosta assim, de coisa prática, tá vendo? É. Produto super prático, não faz sujeira nenhuma, com uma lançou, a outra ajudando aqui, dá pra todo mundo fazer em casa. Olha aí que prático, ó, o produto vem pronto pra uso, depois da gente limpar a superfície, preparar a superfície, é só abrir e aplicar. Super fácil, como você vai fazer agora. Exatamente. Aplicar. E ele vai aplicar já, ó. Ó. Pronto, e agora quanto tempo espera pra secar? Então, fica firme em 30 minutos e demora pra secar umas 24 horas. O tempo real dele é 24 horas, né? Exatamente, mas 30 minutos já tá firme. Em 30 minutos. Gente, aí, ó, reparado o problema da casa. Pronto pra voltar a fazer o churrasco, as bebidas. É muito prático. Porque casa cola 100%, cola em 30 minutos, não faz nenhuma sujeira. Nada. É um produto transparente, super tecnológico, mais uma vez, gostei, parabéns. Maravilhoso, você viu? Bom, Drica, eu acho que a gente acabou todas as aplicações dessa casa, agora a gente vai embora, olha aqui, ó. Ai, o Arya, é cheio de gracinha pra variar o programa inteiro. Você acha que eu não vi que tava faltando puxador na porta de entrada da casa? Não, eu só queria ver se tava esperto. É lógico, tô sempre esperto. Inclusive, eu já vim preparadíssima com cascola 100% pra gente resolver esse problema. Uma porta tão linda, sem puxador, não dá, né? Ó, o pincel. Lembrando pra quem tá acompanhando o programa, cascola 100%, multiuso, a prova d'água, transparente, não vai ficar uma marca no puxador. Super resistente, forte, flexível, ou seja, 100% resolução. E olha quem tá aqui? Tá, o puxador, vamos lá. Claro, né? Bom, vamos fazer aqui a limpeza com o pincel. Aí você dá aquela molhadinha. Essa dica pra molhar é com todas as colas? Não, não, é só no caso do cascola 100%. Ah, com o cascola 100%. Que é um produto diferenciado. E também não é molhar, né, gente? Veja bem, é umidificar diferente. Exatamente. Tá, e aí? Aqui a gente vai fazer a aplicação do produto, que não precisa de muito. Terminando de colocar o produto, você vê, é muito simples, não precisa de muito produto. Bom, agora eu vou colocar a fita. Tá, pra quê que serve isso mesmo? Por que que eu vou colocar a fita? Pra ter uma maior pressão. Porque a força total do produto é de 24 horas. Ah, o tempo que leva mesmo, a cura, né? Exatamente. Na verdade, assim, 30 minutos colou. Já tá firme. É, exatamente. 30 minutos já tá firme e já tá nessa posição. Legal. Mas daqui 24 horas, a força total está pronta. Olha aí que beleza. Olha aí que maravilha, ó. Isso aí. E tem um outro detalhe, viu? O pessoal de casa nem imaginava que daria pra colar um puxador na porta de madeira com cascola 100%. E nós provamos que dá sim. Dá sim. Aliás, gente, muito eficiente. O produto é forte, é resistente, é prova d'água. Flexível, melhor, transparente, né? Nenhuma sujeira, nada. Nada visível. Não, é sensacional. Cascola 100%. É, 100%. E só gracinho, ó, não deu certo. O puxador tá aqui. É verdade. Hoje foi um dia pra lá de especial, né, Wale? É verdade. Sabe por quê? Porque a gente lançou aqui no programa um produto da linha Cascola, que é o Cascola 100%. Eu adorei as aplicações. É, um dia pra ficar marcado. A gente fez a aplicação aqui no estúdio, fizemos nas casas. Eu confio nesse produto 100%. Eu também tô confiando 100%. Mas se você quiser conhecer ainda mais sobre a Cascola, acesse o site www.cascola.com.br, né? Lembrando que a gente também tá nas mídias sociais. Olha, faz o seguinte, encontre o marcado, porque a gente te espera no próximo programa. Porque aqui, tudo se transforma com Cascola. Cascola. Cascola.